Ah! Te pegamos, te pegamos! Tu é mais pesado que pôs na ladeira, hein? Uhul! Meu nome é Kaduma Veric, do Free de Janeiro. E tu? Não, não sou do Free de Janeiro, não. Experimenta isso aqui, ó. Não, eu tô na boa, cara. Vai, só um tasquinho. Tá. Um tasquinho, só isso. Ah, ah, que que cê achou? É ruim não, cara, tem um gostinho de frango. É? O que que é frango? É... Por que ainda tá parado aqui, vai falar com ela e deixa de ser bobo? Não, eu não vou falar com ela, não. Ela tá afim, ela te chamou de meleta. João, João. Fala com ela com jeitinho. Como assim? Aí, chega junto, se abre. Então, mostra aí o teu método. Eu sou a Lani, tu é o Kadu. Tem certeza? Vai se apaixonar. Kadu, Kadu, como é que ele tá? Ele tá bem? O que que eu posso fazer? Ele tá bem, ele tá bem. Eu posso ajudar, ó. Eu só não posso ver sangue. Se eu vejo sangue, eu fico assim, eu fico meio tonto. Alguém ajuda o frango? Eu não posso ver sangue. Nenhuma gota de sangue. Não posso nem imaginar. Sai de mim. Kadu! Brother, tu viu meu amigão Kadu por aí? Não, não. Kadu! Kadu! Aqui não dá, não. Cadu! Tudo em cima, bro. Cadu! Prazer. João, por que que você tá aqui procurando o Kadu? Vou dizer. A gente se conhece há muito tempo, bro. Tipo assim, desde ontem. Acho que foi ontem sim. A gente se identifica. É que eu também não conheci meu pai. Neguinho até me serviu comida na banheira, ih. Rolou show com comida liberada, hein? Mesmo curtindo a parada, eu não podia esquecer a minha missão. Ei! Ei! Valeu! Vou indo. Foi um prazer. De novo, não. Escuta. Nas minhas buscas ao Kadu, encontrei a galera do banheirão de novo. Ah, saquei. Cês tão cheio de fome. Aham, aham, aham. Vocês tão a fim de fazer uma boquinha, né? Uno instantito. Lulita no palitito. Caramatozo! Bro, bro! Você viu nenhum amigo Kadu? Ele tem seu jeito de pinguim Éh. Ele faz todo pretinho então a parte de aqui... Aham! Espera aí. Espera aí, irmão. Eu sou de paz. Calma, calma, calma. Kadu? Eu tava te procurando, parceiro. Sério? Me procurando? Eu했어요 para você na banheira? Não vou perder agora. Valeu, cara, sério. Na moral... Tá começando isso, arranca, Cadu, meu camarada. Vamos? Espera aí. João. João? E o João Frango, lá do Pantanal, quem viria? Que final! É disso que o povo gosta! Estamos na final, João. Não brinca, vamos surfar mais? Esse ano vai ser moleza. Não brinca. Cadu ouviu isso? Vai ser moleza. Você abriu mão do troféu pra salvar o João, brother. O que você tem a dizer? Cara, é pra isso que servem os amigos. Como é vencer, João? Eu venci?